O cineasta turco Nuri Bilge Ceylan gosta do Festival de Cannes e Cannes adora Ceylan. Depois de ter ganho duas vezes o grande prémio do festival em 2002 e 2011, o realizador turco obtém, finalmente, este ano, a Palma de Ouro pelo filme Wintersleep. Em Cannes, Ceylan falou com a Euronews sobre a importância do galardão para o cinema turco. Foi uma coincidência feliz porque se celebram os 100 anos do cinema turco. É a segunda Palma de Ouro para o cinema turco. Há 32 anos foi atribuída a Ilmaz Gulne, a um filme de que gosto, um bom filme. Wintersleep gira em torno de um casal proprietário de um pequeno hotel na Anatólia. O local é um refúgio e, ao mesmo tempo, o palco dos conflitos do casal. A longa-metragem de Três Horas ganhou também o prémio da Federação Internacional dos Críticos de Cinema. O facto de o meu filme ter sido selecionado e premiado mostra que há esperança para o cinema de autor, mesmo para o cinema mais difícil. Podemos comparar Nuri Bilge Ceylan a um compatriota, Oran Pamuk, vencedor do Prémio Nobel. Queixar-se de que o filme dura três horas é como dizer que um livro tem muitas páginas. A italiana Alid Cherroavarra venceu o grande prémio do Festival de Cannes com uma longa-metragem inspirada na sua história pessoal. É um filme que conta a história de uma família e, durante a rodagem, nasceu outra família, maior. Trabalhar com a minha irmã Aurora foi uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, foi natural, como um rio que corre. Trabalhar com a Mónica Bellucci foi uma alegria, porque ela é uma mulher muito inteligente e muito irónica. O filme chama-se, em português, As Maravilhas, e conta a história de um casal de apicultores que procura viver de acordo com os próprios valores. Vivem com as quatro filhas à margem da sociedade até ao dia em que uma apresentadora de televisão atravessa a existência da família. O prémio de melhor atriz foi para Julianne Moore, enquanto Timothy Spall venceu o prémio de melhor ator pelo desempenho no filme de Mike Lee, onde encarna a figura do pintor Turner. Estou muito feliz, mas eu represento todos os atores do filme, porque, quando trabalhamos com o Mike Lee, é sempre uma colaboração intensa. Mr. Turner é um fresco biográfico sobre a vida do pintor britânico do século XIX que abriu portas à abstração na pintura. O russo Andrei Tzviagintsev venceu o prémio para melhor argumento com o Leviathan. O filme fala não apenas na sociedade russa, mas também no homem em geral. Continua a pensar que há uma luta perpétua entre o indivíduo e o sistema. O filme conta a história de um homem em conflito com o presidente da Câmara por causa de um terreno. Este ano, o festival fica ainda marcado pelos filmes do quebequense Xavier Dolan e de Jean-Luc Godard, vencedores ex-eco do prémio do júri. E todos os homens são colaboração. ...